Aquecimento do Santander aí, ó. Gordinho ali apelando. Olha o alve ali, ó. Como ele tá, gente? Abriu o portário, nem parece, cara. Dá pra ele ficar aí, ó. Olha o time de soberanagem, já veio com aquecimento. Alongamento aí, ó. Não dá pra cima, não dá pra cima. Eita, só o ciclo lá, ó. Gordinho, com o alve. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. O que é isso? Parabéns! Epa! gol do gordinho! Eita! Eita! É isso aí! Já tá ligado? Dá pra ir do outro lado! Boa! 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 Acesse o nosso site www.sd.com.br 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 O que é isso? o 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